Seu trupe só eu morro. Bora, bora. AAAAAH! SHINOBI NA PONTE, o que é que vai acontecer? Ele vai lá, cuidado. Eu não, eu sou uma máquina. AAAAAH! NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! E agora eu ia fazer a guarda pra ai, oh meu deus! Oh não, Revenge! Poins! Evita mandar o heavy, mano! Siga, manda a best! Holy shit, que luta mais estúpida, mano! 3 neutros top heavy! TEM QUE FAZER LIFE PAIR, TEM QUE FAZER LIFE PAIR, É UM BOT! Acabei de fazer Gundam Sienna, até vou gravar tudo depois de mostrar! TEM QUE FAZER LIFE PAIR, TEM QUE FAZER LIFE PAIR! EFUW! APRIL! NO TEM QUE FAZER! EFUW! APRIL! HELP! TEM QUE FAZER LIFE PAIR, AH! E aí E aí Tá fugir o Lobrinha, pô-a, pô-a Ele tá no A, ele tá aí pô-a Ele tá aí pô-a Vou ir às pranças, vou ir às pranças Vou ir às pranças Ah, vou, vou-catar o A NÃO VEEEEEEEEEEEES FUEEEEEES Ahahahahahahahaha Ahahahahaha Oh meu Deus dá-nio aqui Oh shit Ahahahahahahah Ok Caralho. Estou aqui, Ruben. Nice. Nice. Fato é isso. Let's go! Good fight! Let's go! Eu queria ter mesmo esse que só ir ao c... Tá bom! Caralho, mano! Foda-te! Parece que... que soltaste a embreagem é muita rápida. Que salva que ali, pô! Não, ok. Enquanto vou... ...